Não me interessa saber do passado deste sofredor Sigo para a frente, tudo é diferente, tudo é bem melhor Foi lá no Calvário que os meus pecados Cristo apagou Hoje sou lavado com o precioso sangue do meu Salvador Preciso de Jesus para viver Preciso de Jesus Com Ele sou mais forte, não temerei a morte Preciso de Jesus Preciso de Jesus para vencer Preciso de Jesus Quem tem Jesus tem tudo Sem Ele não sou nada Preciso de Jesus Oh, aleluia, louvado seja Deus Quantos precisam de Jesus essa noite? Levanta sua mão e olheu A tripulação pode me cercar Clamo por Jesus A doença vem para me tragar Clamo por Jesus Quando o tentador quer me devorar Clamo por Jesus O crente fiel O crente fiel sempre vencerá Em nome de Jesus Cantem comigo Preciso de Jesus para viver Preciso de Jesus Com Ele sou mais forte, não temerei a morte Preciso de Jesus Preciso de Jesus para vencer Preciso de Jesus Quem tem Jesus Quem tem Jesus tem tudo Sem Ele não sou nada Preciso de Jesus Preciso de Jesus para viver Preciso de Jesus Com Ele sou mais forte, não temerei a morte Preciso de Jesus Preciso de Jesus Preciso de Jesus para vencer Preciso de Jesus Quem tem Jesus tem tudo Sem Ele não sou nada Preciso de Jesus Aleluia, louvado seja Deus para sempre Oh, aleluia, nós precisamos de Jesus Meus amados irmãos, para encerrar esta noite Nós queremos trazer uma mensagem aos nossos amigos Ouvintes do Evangelho E queremos dizer para você que há um amigo mais chegado que o irmão Louvado seja Deus, que é Jesus É o amigo certo de todas as horas É aquele amigo que nunca nos desampara E nós queremos transmitir